Música Olá amigos do programa Luiz Ribeiro, vamos aos destaques do programa aqui direto da redação da Super Rádio Tupi. Em destaque duas ações da Polícia Militar que devemos destacar. O primeiro é o policiamento a pé, que passa a ser prioridade. Quatro bairros serão beneficiados pela primeira companhia integrada de polícia de proximidade. Grajaú, Andaraí, Vila Isabel e também Tijuca nesse projeto piloto. Inicialmente com 120 policiais militares e um gerente que vai fazer todo o trabalho de supervisão desses policiais. Essa ideia é inspirada na unidade de polícia pacificadora, na UPP, que vem para o asfalto. Mas, minha gente, eu queria falar sobre isso. Primeiro que o Estado deve ter boas iniciativas e devem ser elogiadas. A polícia de proximidade é a proteção ao cidadão e não mais ao patrimônio. Há uma inversão na lógica e acaba com a ideia de aquartelamento. Policial dentro do quartel, policial que a sociedade não vê, que sai para fazer apenas uma atividade. Há uma mudança interessante. Os quartéis, do meu ponto de vista, poderiam ser até vendidos. Não haveria nenhum problema. O policial tem que estar na rua, próximo do cidadão. Porque o que nós observamos, na verdade, na vida comunitária? Você chega no lugar, você tem uma igreja, você tem as casas, você tem um posto de saúde, você tem o carteiro e você tem o policial. É essa a ideia. A ideia é que você conhece o policial como você conhece o carteiro, como você conhece o atendente do posto de saúde. Isso é a vida comunitária que nós não temos, perdemos a essência da comunidade. Nesse sentido, o projeto é muito bom, é estimulante e o Estado tem que ter políticas novas. Dá-se o nome de inovação, formando bons profissionais. Então vamos aguardar 120 homens trabalhando naquela região de Vila Isabel, andar aí. Grajaú já tem um projeto piloto e a polícia mudando, portanto, o conceito. Muito bom, estamos acompanhando esse projeto. O segundo, você passa a ver as imagens, é a ação do BOP no treinamento tático. O BOP que a gente já conhece, mas num treinamento tático com foco nos Jogos Olímpicos de 2016. Você confere comigo algumas imagens. Tem aí um processo que, primeiro, em um trem do metrô, é o que você está vendo, tem um processo de negociação. Depois tem o uso de armas não letais e a invasão, propriamente dita, como você vê aí a simulação, ela se dá na terceira etapa, depois que o negociador esgotou todas as possibilidades em um ataque eventual a um trem de metrô. É isso que nós estamos acompanhando. Qual é a minha ideia nessas duas questões que eu estou levantando aqui, da polícia de proximidade e também da ação do metrô em grandes eventos, do metrô não, a ação do BOP, em grandes eventos. É que a polícia, o Estado, ele tem que ter um gerenciamento com homens com inteligência, atrair boas pessoas no sentido da sua inteligência para os quadros do Estado. Não só da polícia, mas do Estado de uma maneira geral. É isso que eu pretendo discutir. A gente se vê sempre aqui na tela da internet, direto da redação da Super Rádio do Brasil. Forte abraço!